para a equipe do esporte. Será que eu canto agora, Paulo? Cara, 11 minutos, na minha opinião, é um bom momento para o senhor cantar, até porque está 4 a 0, cara. Tá bom, eu vou cantar. Enlouqueço, amor, essa menina com cheirinho de praia, essa menina com cheirinho de praia, eu não consigo me controlar, esse ciúme vai laçar essa loucura, eu não consigo me controlar, esse ciúme vai laçar essa loucura, quando ela passa com graça, fazendo pirraça, e a turma na praça, fazendo fio, 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 e dizendo, é gostosa, é gostosa, é gostosa, parece um avião, meu coração, vai explodir, vai explodir ao ataque do banho, sensacional, Brasil! Vai ficar para a história isso aqui. Igor Vendes, quanto vale o show? E aí vem o Vanderson do esporte. E aí vem o Vanderson do esporte. E aí vem o Vanderson do esporte. E aí?